Às vezes eu me sinto naquela história em que o rei tinha uma roupa confeccionada em um tecido tão especial que somente os inteligentes podiam ver a beleza desse tecido. Até que um dia alguém apontou o dedo e falou Rei, o senhor está nu, não tem tecido algum aí, isso é uma mentira. Essa pessoa foi duramente criticada porque ela não era inteligente, pois somente os inteligentes podiam ver a belíssima roupa do rei. É assim que eu vejo com relação a algumas restrições impostas pelo poder público, como, por exemplo, o tão eficiente uso de máscara.